Olá, pessoal, eu sou a Camila Abdo e eu estou aqui no PSL Mulher para apresentar para vocês essas mulheres maravilhosas. Ninguém mais, ninguém menos do que Bia Kicis aqui. Vamos perguntar para ela o que ela espera do próximo governo. Bia, o que você espera que o próximo governo faça pelo Brasil, pela população? Bom, em primeiro lugar, eu espero que o Jair Bolsonaro seja o novo presidente para que o Brasil tenha uma chance, uma chance de se reconstruir, de sair das garras de mentes e mãos tão criminosas que dominaram o nosso país nas últimas décadas e estão destruindo, destruindo valores, destruindo a economia, destruindo as famílias. Então, eu espero, em primeiro lugar, que a gente tenha um presidente, Jair Bolsonaro, que seja esse sopro de esperança. E aí nós vamos ter que trabalhar, porque não é o governo que vai fazer pela gente. O governo só tem que parar de atrapalhar. Quem tem que fazer, Camila, é a gente. É a sociedade, é a sociedade que faz, é a sociedade que constrói uma nação. O governo tem que parar de atrapalhar. Então, a senhora é daquela mentalidade de menos Estado. Quanto menos Estado, melhor. Sim, menos Estado, melhor. Eu não sou totalmente contra o Estado absolutamente, anarquista, nada disso. Acho que tem que haver Estado. Mas qual é a função principal, a função princípua do Estado? É garantir a segurança das pessoas. Então, Lao Tse dizia o seguinte, que o Estado deveria fazer apenas uma coisa, garantir as fronteiras. E eu acho que é isso mesmo. O Estado tem que garantir a soberania, então, as fronteiras, mas também a segurança da população. E, claro, que com a população podendo também se defender. Essa é a função principal. No mais, é não atrapalhar. Eu acredito que a sociedade brasileira, como toda sociedade cristã, é uma sociedade solidária. E quem mais faz pelos desassistidos, na verdade, são as pessoas, são as instituições como igrejas. Mas o Estado também pode fazer ações de assistência, assistencialismo. Mas tem que ser sempre visando realmente dar assistência àquelas pessoas que são desamparadas, que não têm condições, muitas vezes, de sobreviver, de ter uma vida digna. E, mas também sempre visando a tirar as pessoas, sempre que possível, dessa situação. Então, ao mesmo tempo que assiste, dá uma ajuda para que essa pessoa possa ter um treinamento, uma formação e se libertar. Porque todo mundo quer ser livre, né? Bia, na questão tributária. Bolsonaro está falando em diminuir o máximo de imposto possível, pensando até em criar o imposto único. Muitas pessoas se colocam contra, falando que vai faltar dinheiro, que vai entrar um colapso econômico. Você, com a sua experiência, é bom o imposto único? O que o Jair deve fazer nessa situação? Olha, o imposto único, na verdade, foi uma idealização do Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, né? E, pelo que eu conversei e ouvi o Paulo Guedes falando que, possivelmente, será o economista, o ministro da Economia do Jair Bolsonaro, não dá para você passar de uma situação como a gente tem hoje, uma carga tributária tão pesada, para um imposto único. Mas é possível fazer isso no governo federal. Então, com os tributos federais, fazer um imposto único. Porque existem outros impostos, que são estaduais e municipais, que podem ser minimizados, mas você não pode transformar tudo num imposto único, assim, de uma vez. Então, o imposto único pode ser até um projeto mais para diante. Mas, de qualquer forma, o Paulo Guedes já afirmou que uma carga tributária jamais poderia passar de 20%. Então, ele fala, inclusive, que Tiradentes foi morto por conta disso. E o imposto estava em 20% a carga tributária. E, hoje, a gente tem uma carga de 40% ou mais e estamos aí, escravos desse Estado tão guloso. Bia, a reforma do Código Penal. Existe a possibilidade de reformar o Código Penal e como ele seria feito? Porque a violência que a gente está vivendo e a impunidade já não dá mais. Você, como advogada, qual a sua visão sobre isso? Olha, o Código Penal, ele é um código de 1940, existem as leis esparsas, ele vai sendo atualizado, mas ele é um bom código. O nosso problema não é um código penal, não é a falta de leis. O nosso problema é no processo penal e na execução penal. Então, nós temos um código de processo penal extremamente, como dizem, gostam de dizer, garantista, que favorece ao bandido, ao criminoso, a quantidade de recursos quase que infinita. Se a pessoa pode pagar um bom advogado, ele tem garantia de que vai postergar a condenação por muitos e muitos anos e, possivelmente, quando finalmente a condenação vier, já vai estar prescrito o crime, que é a prescrição da possibilidade do Estado de punir a pessoa. E fora todos os benefícios, como progressão do regime da pena, audiência de custódia para soltar bandido, eu acho que é isso que precisa mudar, sabe? Muito mais a questão processual, constitucional processual, que é a questão também de quanto tempo a pessoa cumpre da pena. Você é condenado a 30 anos, você cumpre um quinto da pena e já está, muda de regime. Então, é impossível, né? É isso que precisa mudar, mais do que o código penal em si. Bia, entre saúde, educação, economia e corrupção, qual é o fator hierárquico que o Jair, caso seja eleito, deve priorizar? Ele vai priorizar a segurança pública. Então, é questão, eu não falo nem corrupção, sabe, Camila, porque as pessoas saem combatendo aí a corrupção e eu digo, gente, o que nós temos que combater é a impunidade, porque a impunidade é a mãe da corrupção. Corrupção sempre haverá, onde existir ser humano tem a possibilidade de ter corrupção. Mas, se você trata a impunidade de uma forma grave, severa, você coíbe a corrupção. Eu acho que essa é a principal parte, é a segurança pública e, então, trabalhar para coibir a impunidade, para você realmente fiscalizar para que não haja impunidade e dar segurança pública. No mais, educação, saúde, claro, são primordiais, são muito importantes, mas, até para você ter educação e saúde, você tem que estar vivo. Então, em primeiro lugar, a segurança. Pessoal fala em reforma da Constituição, pegar essa, jogar no lixo e refazer. Você, como advogada, atuante, o que você pensa a respeito disso? Joga no lixo. Joga no lixo, que essa aí não tem solução, não. Agora, eu sempre falo, gente, cuidado, porque você vê, todo o país totalitário vem logo aí com uma constituinte. Então, constituinte no Brasil, só quando esse congresso estiver realmente alterado já, com pessoas que não estejam envolvidas em crimes, que não vão querer alterar a Constituição para se beneficiarem, se protegerem, e com uma pessoa que tenha realmente uma legitimidade, com uma força eleitoral, como no caso, eu espero, com o Jair Bolsonaro à frente da presidência. Mas tem que ter muito cuidado com essa história de constituinte. Agora, tomados esses cuidados, tem que mudar essa, tem que ir para o lixo. Estados federativos, cada estado com a sua lei, com a sua gestão, você acha que isso funcionaria no país? E se seria bom, se não seria mais uma forma de separar as pessoas? O que você pensa no estado federativo? Olha, a federação dessa forma é como funciona nos Estados Unidos e em outros locais. Então, estados se unem para fazer uma federação. No Brasil aconteceu diferente, mas eu acho que esse é o melhor modelo, porque os estados têm que ter mais autonomia. O Brasil não tem federação, só no nome, só no papel que o Brasil é uma república federativa. Porque nós temos todo o poder e dinheiro concentrado na União. 80% do poder na União. Onde é que está a federação? Então, para que o povo tenha voz e tenha vez, o poder tem que estar lá na ponta, onde as pessoas têm acesso aos governantes. Não pode haver distância, sabe? É muito difícil você cobrar de um deputado federal lá em Brasília, de um presidente. É muito mais fácil você cobrar do vereador, do prefeito. Então, é preciso descentralizar. Essa é uma das questões primordiais para o Brasil ter jeito. Bia, a última pergunta para te liberar, que eu sei que você quer lá ouvir a Janaína. Por que Jair Bolsonaro? Por que você apoia Jair Bolsonaro? Já que o pessoal fala que ele é machista, que ele é misógino, por que você apoia Jair Bolsonaro? Porque eu conheço Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que quem conhece Jair Bolsonaro não se deixa levar por toda essa propaganda mentirosa, fake news, como se fala hoje em dia. Eu conheço Jair Bolsonaro, é por isso que eu voto nele. Quando eu conheci o Jair, eu nem pensava em votar nele. Sinceramente, eu tinha um outro candidato em mente para o futuro. E acabou que eu até me decepcionei com esse outro candidato, mas o Jair Bolsonaro, conhecê-lo, vê a pessoa correta, íntegra, simples, honesta, a honestidade de propósito, tudo que ele fala é verdadeiro, sabe? Não tem máscara, não tem enganação, não é uma coisa de pensar como fazer para manipular. Não, é verdade, ele é aquilo ali. E ele respeita as mulheres, nunca vi ele desrespeitar mulher alguma, nunca vi ele desrespeitar homossexual, negro, nada. Isso tudo é mentira. Então, eu acredito porque ele é uma pessoa que tem valores, como a grande maioria dos brasileiros tem. Nós somos pessoas cristãs, né? Nós realmente valorizamos... O que é mais sagrado para a gente, Camila? Nossos filhos, nossa família. E o Bolsonaro, ele realmente valoriza isso. A vida, a liberdade, a propriedade privada, o direito à defesa da vida. Então, é por isso aí que eu tenho que apoiar o Jair Bolsonaro, até porque não tem nenhum outro. Bia, você é pré-candidata a deputada federal. Isso. PSL está sem dinheiro nenhum. Você tem alguma vaquinha que você queira divulgar? Bom, em primeiro lugar, deixar claro que no Distrito Federal, o meu partido não é o PSL, é o PRP. Eu era do PSL, mas por uma questão de bastidores de partido, o Jair Bolsonaro pediu que aquelas pessoas que eu apoiasse e que ele apoiava fossem para o PRP, que é o partido onde está o general Paulo Chagas também. Partido Republicano Progressista, né? PRP. E a gente conta apenas com 45 dias para fazer campanha e a forma de receber dinheiro é pela vaquinha. Então, eu estou, sim, com uma vaquinha que é no politicacoletiva.com.br barra Bia Kicis. Quem quiser pode colaborar com a minha campanha. Eu vou deixar para vocês o link da vaquinha aqui na caixa de informações para contribuírem com a Bia, porque a gente precisa de pessoas como ela, lá dentro da Câmara, lá dentro do poder, para conseguir fazer uma base de apoio com o Jair Bolsonaro e mudar essa situação que a gente vive, essa nossa realidade. Bia, muito obrigada por ter dado esse tempo para a gente. Eu sou a Camila, sou a Fã também. Ah, eu sou a Fã também. Sabe, o vídeo que você fez, dizendo por que você votava no Jair, sou mulher, apoia, ele viralizou, ele foi espalhado, eu coloquei nas minhas redes sociais. O seu vídeo ficou lindo, muito bacana, sabe? Você foi uma das primeiras a fazer, logo depois daquele vídeo do PSDB, né? Falando que o Jair era machista, isso e aquilo. Seu vídeo ficou sensacional. Falei, gente, quem é essa princesa? Quem é essa menina? E aí a gente conseguiu se encontrar e está aí. Sucesso para você também. Obrigada, Bia.